Guys, aqui no CSFail usa o cupom SAULO no secret code, ele te dá 40% de bônus no depósito, ok? Também tem o nome FAIL no seu nome, te dá mais 10 até 15% conforme o tempo que você fica com o nome na Steam. E o referral code SAULO também que te dá mais 5, eu no caso agora tenho 56% de bônus. É, papo 10, quero brincar um pouquinho aqui no FAIL, vou depositar, papo 10, vou depositar 500 contos, 500 contos via PIX. Aí, guys, entrou aqui já, tá? Depositei 500 reais via PIX, já chegou. Usei, obviamente, o secret code SAULO. O secret code SAULO, guys, vocês podem usar duas vezes por dia, ok? Depois que você fizer dois depósitos, vai começar a dar um erro, o erro de, tipo, já foi usado o limite. No caso, o limite é dois depósitos por dia. Referral code SAULO você pode usar quantas vezes você quiser por dia. Vamos lá, guys, eu ganhei um presente de 60 dólares por ter usado o secret code e a porra toda. Eu vou deixar até 3.5 esses 50 dólares. Olha se eu tivesse ido uma depois. Caralho, o Gibby não para. Gibby, você correu até 60. Eu só quero 10, que eu só quero que você corra até 10. Filha da... É isso, Gaben! Seu lindo! Gaben lindo! Depositei 100, já tô com 200. Olha, olha... Nossa, se eu tivesse ido no 10 agora, eu ia xingar ele até a minha última palavra. Nunca reclamei do Gaben, irmão. Nunca, nunca, nunca reclamei do Gaben. Jamais reclamareis do Gaben. Perdi 35 como uma forma de gratidão mesmo. Gaben, pra eu te deixar em paz, Gaben. Pra eu te deixar em paz, vai. É isso, Gaben! É isso! E sem virar 400 dólares, guys. Estou satisfeito. Olha... Olha... Eu tivesse deixado até 5. Eu acho que eu vou pegar essa Imperial Blade, viu? Essa luvinha roxa é bem interessante. Fio de Tested. É bem da bonita, é bem da bonita. Vou pegar ela aqui, ó. Padrão, ó. Daqui a pouco ela tá chegando no meu inventário. Fala do Gaben. Gaben, seu lindo, maravilhoso. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar aqui no CS Feio, utilize o Secret Code Saulo, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Referral Code Saulo também, você ganha mais 5%. Tudo Saulo, Saulo, Saulo. Fechou? É o Bujuto, meus lindos. É droi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho